Fala galera, beleza? Eu vim aqui responder uma dúvida do Fabio, a gente estava conversando no grupo de Python e ele falou que não entendeu muito bem as explicações dos retrovisores no livro do Aurélio e eu vim aqui explicar um pouquinho sobre os retrovisores usando resub que é fazer substituição de strings e vamos tentar entender basicamente como é que isso funciona aqui eu vou dar um from re import sub que é de substituição e eu vou importar também o match para a gente conseguir ver se o padrão vai bater e aí a gente vai usar os retrovisores então eu vou criar um p de pattern aqui e para esse pattern eu vou dar uma string raw aqui então o que eu quero pegar é padrões de tags HTML por exemplo então eu preciso saber o que é que vem no barra W mais aqui, o que vem dentro da tag o que tem escrito dentro da tag, o que tem escrito o texto, qual a tag é aplicada e o final da tag aqui que eu vou delimitar com esse barra, que seria por exemplo um parágrafo aqui e aqui eu vou criar outro grupo que é o barra W mais fizeram uma correção interessante, não uma correção mas uma observação de que o barra W na live de Regex ele pega qualquer coisa que não seja um caractere especial por exemplo um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula então ele vai enquanto tudo é printável então o barra S ele não pega espaços, não pega nada mas por exemplo se eu tiver um número, um underscore e com mais ele vai conseguir pegar o caractere com um número ou com, sei lá ele vai pegar uma palavra, até que tenha um caractere que seja quebrável pelo W que seria, sei lá, um espaço mas isso é só uma observação e a string que eu vou pegar aqui é uma string bem simples ela vai ter um P aqui, que é um parágrafo então parag e aqui eu vou dar um barra P só pra gente conseguir pegar então vamos usar o match e ver se com esse pattern a gente consegue substituir essa string beleza ele tá falando aqui que deu match de 0 a 12 o que significa que ele conseguiu dar match em tudo e se a gente pôr um ponto grupo aqui e pegar o grupo 0 e o grupo 1 é P o grupo 2 é parag e o grupo 3 é o outro P então vocês estão vendo que aqui a gente tem o que a gente pode usar como base pra montar os retrovisores da substituição por exemplo então em vez de usar match aqui eu vou usar sub e aí aqui eu vou pôr o P que é o pattern vou pôr o S da string só que eu vou separar ele por uma coisinha aqui que vai ser o nosso pattern de substituição então é como se fosse outra rejex eu vou colocar raw aqui e se eu colocar barra 1, barra 2 e barra 3 tudo delimitado por espaço olha o que ele fez pra mim lembrando que o pattern é esse aqui barra W, barra W, barra W ou seja, ele pegou tudo que tava dentro da tag tipo a tag de abertura, a tag de fechamento e o que tinha dentro da tag então ele delimitou e você substituiu por espaços então se eu tivesse colocado, sei lá, S aqui PS, parag S, P beleza, é basicamente assim que funcionam os retrovisores então se eu colocasse tudo juntinho ele colocaria P, parag só que uma coisa interessante é como a substituição dos patterns por exemplo se eu colocar 2 aqui ele vai substituir o terceiro grupo o grupo de número 3 pelo grupo de número 2 então é basicamente assim que funcionam os grupos sem nenhuma exceção essa é mais uma rapidinha Python que eu queria agradecer a vocês que estão assistindo curtam o vídeo, compartilhem com quem não entende de retrovisores e até a próxima e até a próxima O que é isso?